Música Qual que é o problema de ter a cabeça que eu tenho se eu não mulher? Música 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 O que é que tem velho? Cabelo raspado Tô nem esse, as pessoas vão pensar que eu sou lésbica, que eu tenho câncer, sei lá Eu tenho vontade de rapar o cabelo inteiro Vocês viram o vídeo aí eu chorando Eu tava chorando porque meu pai não queria deixar eu rapar o cabelo inteiro Mas agora ele vai me levar no cara pra acertar essas falhas aqui Mas ele não vai deixar eu rapar inteiro Mas eu tava com muita vontade, mas depois eu super preciso da vontade que eu quero Porque eu tava chorando Enfim Fazer muita coisa O cara falou que eu vou ter que esperar crescer, mas isso tava meio óbvio, né? Olha essas falhas Mas de boa, porque eu cortei de um jeito que tipo Eu uso meu cabelo assim, meio que dividido no meio Então tampa, de boa Mas tá Voltando, por que que eu tava chorando? Porque eu queria rapar o cabelo inteiro Eu queria rapar o cabelo inteiro porque eu sonhei Que eu tinha Rapado a cabeça Pra homenagear pessoas que tinham câncer Aí, beleza Eu ia gravar o vídeo Mas aí eu entro no YouTube e eu vejo o vídeo do Aruan e do Igão E eles raparam a cabeça E foi onde me deu mais vontade ainda pra rapar a cabeça Porque, velho Ver um homem com a cabeça raspada na rua é normal Ver uma mulher com a cabeça raspada? Não, velho Então, tipo, o homem raspar a cabeça ou não? Foda-se Mas ver uma mulher com a cabeça raspada É outra coisa, é totalmente diferente Então, me deu mais vontade de raspar E eu peguei E eu ia começar aqui, ó Ia começar aqui e ia raspar inteiro Mas, beleza Não deu muito certo, né? Como vocês podem ver E o que mais? Eu ia raspar Não deu certo Mas, então, pá, que é assim, ó Daqui a uns tempos, cresce Eu queria continuar rapando, né? Mas, meu pai nunca deixava Então, tava chorando por isso também Que eu queria rapar e ninguém queria deixar O povo tava falando que tava ficando doido Mas não era isso É porque era uma coisa realmente que tá no meu coração, entende? E eu queria rapar Raspar Raspar, raspar, sei lá Pra homenagear As pessoas que têm câncer Porque é muito sofrimento, velho Minha avó morreu de câncer Então, ela ficou um tempo na minha casa Antes dela morrer E a gente vê de perto O que essas pessoas fazem E é muito difícil Então, eu queria homenageá-las Tipo, fazendo isso Pra que elas não se sintam mal Enfim E eu queria fazer isso E ninguém queria deixar E eu comecei a chorar E aí, onde tem o vídeo De eu cortando isso aqui Pra dar uma sacadada Aí Se eu tivesse cortado o cabelo inteiro Ia ser meio complicado Ia ficar mais joada Mas Quem sabe, né? Com os meus 18 Que eu esteja trabalhando E faço o que eu quiser da minha vida Tipo Rapar meu cabelo inteiro De um lugar adequado Não em casa Porque não deu muito certo Olha aqui esse buraco Mas aqui, lá Pra alguns dias já cresce Enfim O meu cabelo também Deixa eu trocar de lado Enfim Ficou mais tipo Sabe eu faço um ano Com corte de lado? Acho que é a side cut Que chama Como side cut? Mas enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado Da explicação Pra quem não sabe O canal da Careca TV Foi hackeado Então vou deixar o link Abaixo na descrição Do novo canal dela E quem quiser Vai lá Enfim Segue a Careca E é isso Um beijo Fui Tchau Tchau Tchau